Para a saúde, como é que você vê a saúde do nosso município? Se tem algo em mente para você, caso seja vereador, que possa estar junto ao prefeito procurando melhorar aquela situação no caso da saúde? Olha Rodrigo, eu vejo a saúde de Uroçoí como boa, porque se você for dar uma olhada em outros municípios do estado, do Piauí e do Maranhão, a coisa está bem pior. Uroçoí hoje está com os postos de saúde, que não é mais postos, hoje é UPS. As que não foram construídas novas, estão todas reformadas, todas climatizadas, todas com médico, com dentista, com psicólogo. Então hoje em Uroçoí você tem tudo o que um ser humano precisa para cuidar de sua saúde. A prefeitura tem vários convênios de exames nas clínicas, tanto na clínica medicina como na clínica Santa Luzia do doutor Félio. Tem nos laboratórios, esses exames são coletados aqui o material e mandado para Terezina, para São Paulo. Então eu avalio a saúde de Uroçoí muito boa. Tem algumas falhas? É claro que tem, nós somos seres humanos, não somos perfeitos. E eu como vereador, se eleito for, eu vou poder apenas acompanhar o atendimento nas UBS, visitar as UBS, ver como é que estão as farmácias das UBS, como é que está o sustimento de medicamentos. E se tiver algum problema, levar inicialmente para a secretária de saúde e não resolvendo por lá, levar para o prefeito. Esse é o verdadeiro papel do vereador. Só voltando aqui na saúde, você já fez muita matéria ali no hospital, senador de Serra Corverde. É um problema que as pessoas reclamam muito daquele hospital. O que é que pode ser feito para também solucionar esse problema? A gente sabe que o hospital é do estado. Meu amigo Rodrigo, nós vamos pedir a nosso prefeito, prefeito que foi eleito ou prefeita, para ver a possibilidade de concluir aquela UBS ali que tem próximo do quartel, o doutor Valdir que começou lá, e dali daquela UBS fazer um hospital municipal, para que ele possa ajudar ao hospital regional, senador de Serra Corverde. Porque a saúde, ela está com problemas, não é só em Uruçuí, não. Em todo o Piauí e em todo o Brasil. Eu tenho conversado constantemente com o diretor do hospital de Uruçuí, e ele tem feito o possível e o impossível para não deixar faltar nada. Mas sempre falta alguma coisa. Então, se concluirmos ali aquela UBS, que fica ali próximo do quartel, e fizer dali um hospital municipal, vai melhorar bastante o atendimento médico aqui em Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Tchau. 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 Obrigado.